Olá! Neste vídeo, você irá conferir o passo a passo para realizar a prova de vida, uma obrigação anual para aposentados e pensionistas do INSS de forma digital. Assim, sem sair de casa, você consegue manter os seus dados atualizados e seus pagamentos em dia, sem bloqueio ou cancelamento. Para beneficiários que já têm o aplicativo Meu INSS instalado no celular, faça o login com seus dados. Caso não tenham um impronto, cadastre uma senha na hora. Em seguida, o beneficiário com prova de vida pendente receberá uma notificação para fazer a comprovação e será direcionado ao meugov.br para fazer download desse app. Entre no aplicativo meugov.br e clique em Autorizações. Na sequência, selecione a autorização marcada como pendente, depois clique em Autorizar. Uma mensagem vai aparecer na sua tela perguntando se você realmente deseja aceitar a autorização. Clique em Realizar validação. Em seguida, clique em Permitir para que o app use a câmera do seu celular. Isso será importante para que possa fazer a biometria facial mais à frente e comprovar que é você quem está realizando a validação. Agora, para confirmar sua identidade, preencha os dados solicitados de sua CNH para validação facial. Depois, clique em Prosseguir. Nesse ponto, é importante ler com atenção as dicas que o aplicativo vai apresentar para que faça sua prova de vida com sucesso. A tela que vai aparecer é igual a essa aqui. Depois de ler atentamente, clique em Entendi. Em seguida, o aplicativo vai pedir para que você aponte a câmera frontal do seu celular para o seu rosto e que enquadre ele dentro do círculo em destaque. Ele fará a sua leitura facial, então segure firme o celular e aguarde uns segundinhos para dar certo. Caso você tire o rosto do círculo antes do tempo correto para a leitura, o aplicativo vai pedir para fazer um movimento novamente. Caso sua câmera frontal esteja desfocando ou o aplicativo tenha dificuldade para reconhecer o rosto por ela, peça ajuda de alguém para usar a câmera traseira. Você pode trocar de câmera para outra neste ícone no cantinho. Para te ajudar a saber a hora certa de tirar a câmera do rosto, em frente à sua imagem vai aparecer esta barra azul, mostrando quanto tempo falta para validar corretamente a biometria. Os segundos também indicam o tempo de espera. Quando tudo estiver certo, o app notificará você que a prova de vida está concluída. A mensagem é Validação Facial Realizada com Sucesso. Volte ao aplicativo Meu INSS, clique em Prova de Vida e acompanhe a validação de sua prova de vida por lá. A mensagem que deve aparecer se tudo deu certo é Parabéns! Prova de Vida concluída com sucesso! Pronto! Agora você já sabe como ficar em dia com a obrigação anual do INSS sem sair de casa. É importante lembrar que o não cumprimento da prova de vida pode causar bloqueio de seu pagamento e até cancelamento. Fique atento! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Query Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma